E a Evely tem outro parceiro, que é a Aliança e Vidros, que tem um trabalho de vidro maravilhoso. Eu sempre falo que as empresas de vidro, espelho, box, elas têm uma responsabilidade muito grande nos projetos, porque eu sempre brinco, né? Vidro quebra, né? Ai, quebra. Quebra e machuca. Então você tem que ter muito cuidado com isso, né? Para que dê tudo certo e geralmente o resultado é muito bom, né? E aí você tem aqui uma biblioteca toda envidraçada, maravilhosa, bem aqui na sala, que você me disse que é a estrela da casa, é isso? É, o projeto começou pela biblioteca porque eles são, assim, leitores vorazes, então eles tinham na época mais de dois mil livros. E então eles falaram que eles queriam que realmente essa biblioteca pudesse crescer e que ficasse muito à mão. Então o conceito do projeto foi colocar a biblioteca no centro da casa. Então, assim, entre a área íntima e a área social, porque eles realmente iriam passar apreciando os livros o dia inteiro, né? Não tem outra forma, tem que ficar vendo mesmo, né? Tem, né? E a gente também fez uma... Esse armário da biblioteca, ele é uma marcenaria que ela é totalmente desconectada dos vidros. Porque a ideia de você trazer o vidro para dentro de casa é bacana quando você traz com uma certa modernidade. E não fazer aquela coisa encapsulada do vidro dentro da marcenaria, e sim do vidro compondo a marcenaria, mas sem tocar na marcenaria. Eu particularmente adoro vidro. Eu até te falei recentemente que eu tenho minhas inspirações em vidro, são sempre nos museus, né? Os museus pelo mundo. E eu acho que o vidro é um dos produtos que te traz, assim, a maior possibilidade de inovar. É verdade. E da Aliança você também tem nos banheiros, né? Temos nos dois banheiros. Temos as portas, os portas do box e da bacia, no banheiro do casal. E temos no banheiro do filho, uma porta de box que ela tem um trilho completamente diferente dos trilhos que tem no mercado. Onde quem faz o trilho é realmente um vão que ele está dentro da roldana. Então, a Aliança e Vidros está em todo o apartamento, praticamente? Em todo o apartamento. Todos os boxes, todos os espelhos, toda a parte de vidros é dela. Tá certo.